Mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de skate online. Eu encontrei duas figuras aqui, duas figuraças. Come on here, my friends. Sit down here, please. Sit down here. Hi, my name is Thiago. Your name is Thiago? How old are you, Thiago? I... Nossa. 10, 11, 12, 13... 12 years old. 12 years old. Then you, how old are you? I'm 12 years old. What's your name? Mateus Chauan. Mateus Chauan. Sem S. Mateus... Mateus Chauan. Chauan is different. Different name. They are twins. Can you see? Oi? Eles são gêmeos. Twins quer dizer gêmeos. Repeat, twins. 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 You were born in the same day. Vocês nasceram no mesmo dia. Uh-huh. Nove do nove. E de onde você é? Patos de Minas. Patos de Minas. Você acompanha o canal lá? Acompanho. É mesmo? Desde o ano passado. Quero dar um crédito aí pro Daniel Barbosa. Daniel, professor de skates lá, que net incentivou, viu o potencial. Nossa, eu saio da cidade pra trabalhar, porque moro em Varjão de Minas. Varjão de Minas. Não, então vamos fazer um rolêzinho então? Que é o maior rolê de vocês aí? Vamos lá então, vamos dar um rolê. Vamos dar um check. É apoio ou é patrocínio da... O árvore é a minha marca. Eu tô começando, é. Futuramente nós vamos apoiar alguns skatistas aí. Eu tenho um apoio lá em Patos. Você tem, cara? É. Aqui ó, da Flip. Eu tinha da Flip. Só que agora é Local, porque o cara comprou. O cara a Local comprou a pista e agora tem apoio de uma pista e de uma... Só que essa blusa aqui é só da Flip, que não é a blusa da Local? É? Então esse pessoal te apoia? Pode. Que bacana, cara. Aí ó, o pessoal da Local aí apoiando, o Thiago. Local Skate Shop e Local Skate Park. Local Skate Shop e Local Skate Park. Matu e Thiago, back to back. Parou? You got it. You got it. Cara, passei em cima do seu pé. Foi mal. Passei em cima do seu pé. Foi mal, doeu? Não. Eu tenho uma frase que você falou no início desse vídeo. Qual frase? Deixa eu lembrar. É sempre bom pensar no futuro, mas não ao tanto de você esquecer o presente. Muito bem, cara. É seu pensar no futuro sem esquecer o presente. E o presente é o Snaufo. E aí Uou! Bom, então esse foi um rolê com a galera lá de Patos de Minas Estão de férias aqui, né? Casa de parentes O Matheu e o Thiago Thiago, por que que você começou a andar de skate? Cara, na verdade eu tinha, eu era muito pequeno Eu já gostava de andar de bicicleta Aí um dia o meu avô me levou na pistola de Patos Pra eu andar de bicicleta e eu vi os caras andando Aí foi, já foi o primeiro incentivo que eu vi os caras andando na lagoa Achou legal Achei massa Muito melhor que bicicleta Você, você foi assistir, você foi andar de bicicleta e viu o pessoal andando skate Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 5, 4 anos Já ficou fascinante, foi aquilo ali que eu quero pra minha vida E você Matheu, você começou, você tava junto com ele? Tava, tava na mesma festa lá Só que a gente começou mandando uns olhos meio esquisitos Brincando, falando que a melhor manobra é caicai pra gente e tal Ah, no skate? Tipo assim, vamos ver quem cai melhor Quem que começou a ficar interessado primeiro de verdade por skate? Quem foi o primeiro a ser puxado pelo médico? Eu Matheu, 3 minutos Ele é 3 centímetros mais alto que eu É, e quem que é 3 centímetros mais bonito? Quem que é 3 centímetros mais inteligente? Depende Ah tá, cada um, isso, isso é importante né cara Eu sou de, como que fala? De humanas De humanas A gente não tem que ser bom em tudo, cada um vai ter uma né Uma área que vai ser assim, tem mais facilidade né cara E quem que é 3 centímetros mais forte? Eu sei que irmão briga, vai na verdade A gente é uns magrelos Vocês já brigaram na vida? Não, a gente não briga assim mesmo Só uns tapinhas De ficar grilado, um chegar e dar um soco na barriga do outro assim tá Não, não, só Que beleza hein cara Vou fazer uma pergunta e quem souber me responde primeiro O que é a vida? Eu acho que é um curso do universo que você só vai aprendendo Você só tem a aprender da vida Isso ai cara Bate aqui, valeu demais Quer deixar a sua opinião? É isso ai É isso ai É isso ai E vocês vão andar de skate até a minha idade? Até os 42, 46? Eu prefiro andar até os 70 anos de idade Enquanto eu tiver coluna eu vou andar Bacana, é isso ai Então gente, vamos ficando por aqui Foi muito legal esse rolê com os meninos de Patos de Minas Um grande abraço pra você E até o próximo vídeo Tchau Falou galera Tchau 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 Tchau